Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos discutir os meios alternativos de solução de conflitos, mostrando as origens e vantagens da implementação dessas práticas no Brasil. Música O número de processos em tramitação não para de aumentar no país. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2016 havia 80 milhões de casos pendentes no Judiciário e o total de demandas continua a crescer em média 4,5% ao ano. Nem mesmo as alterações na legislação processual têm sido capazes de frear esse movimento. Nesse cenário, a conciliação, a mediação e a arbitragem ganham importância. São as chamadas soluções alternativas de conflitos, que podem ser adotadas na etapa que antecede o início formal do processo e também durante o curso deste. Vias alternativas cada vez mais incentivadas pelo Judiciário, consciente da crescente demanda por seus serviços. O próprio CNJ implementou em 2015 uma política nacional para tratamento dos conflitos de interesses. Práticas que, segundo especialistas, ajudam a desafogar o sistema de justiça e podem ser mais eficazes que o próprio processo judicial. Para falar sobre esse assunto, recebemos a juíza Luciana Iucchi, coordenadora do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do TJDFT, a juíza Roberta de Mello Carvalho, que coordena o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do TRT da 10ª Região, e o professor José Maurício de Lima, vice-presidente do Centro Brasil de Mediação e Arbitragem. Sejam muito bem-vindos à Justiça Viva. Obrigada. Doutora Luciana, é possível estabelecer um marco temporal a partir do qual o Judiciário começou a entender que a jurisdição estatal não era suficiente para resolver essa quantidade imensa de conflitos que chegam até ele? Luiz, eu ressaltaria que a importância da Lei nº 9.099, de 1995, que criou os Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, que já é um aperfeiçoamento de outras práticas, dos Juizados Informais de Pequenas Causas, e que prestigiaram muito a questão da informalidade, da oralidade, a conciliação, já na fase inicial do processo. Então, eu acho que esse foi o ponto inicial ali para a gente começar a enxergar a conciliação realmente com a devida importância que ela mereceria. Depois veio a Resolução 125 de 2011 do CNJ, que também consolidou e obrigou os tribunais a implantarem os núcleos de conciliação e os centros de conciliação. Esse tema, ele é um tema que precisa ser trabalhado com a sociedade, porque nasceu como meios alternativos e hoje a gente já usa, né, Luciana, como meios adequados para tentar resolver essa problemática mesmo do abarrotamento do poder judiciário. No sentido de fazer as partes entenderem o seu papel dentro daquele conflito e, a partir daí, fazer a construção da decisão em conjunto com o apoio do judiciário naquele momento, mediano para que possamos construir a melhor decisão. Qual a diferença que a senhora diria que é fundamental entre essa jurisdição normal, ou seja, você bater as portas do poder judiciário por meio de uma ação para buscar a proteção ou a reparação de um direito e as soluções alternativas? O que muda fundamentalmente para as partes? Bom, na verdade, eu acho que é uma questão muito cultural, porque nós vivemos em uma sociedade que tem a cultura do litígio. Nós precisamos evoluir como sociedade para trazer a cultura da paz. Então, o poder judiciário, ele é um retrato desse fator social. As pessoas procuram um terceiro para resolver os seus problemas e o que a gente vê muitas vezes são partes frustradas com aquela sentença, com aquela decisão judicial que não agradou completamente nenhuma delas. Na aplicação dos meios de resolução de conflitos, seja pela mediação, seja pela conciliação, a gente faz com que as partes não consigam só pensar na culpa do outro, mas consigam visualizar o conflito de uma forma global, vendo cada um o seu papel e fazendo com que eles entendam quais são os interesses que nós podemos aqui trabalhar para garantir a melhor solução para todos. Professor José Maurício, o senhor trabalha numa Câmara de Arbitragem, com mediação e com arbitragem, e essa Câmara é exatamente um bom exemplo de uma, digamos assim, entre aspas, uma jurisdição fora do poder judiciário, extrajudicial. Como é que é a experiência do senhor nesse campo? Em que medida a mediação e a arbitragem feitas dessa maneira auxiliam a sociedade a ter um pouco mais paz, como diria a doutora Roberta e a doutora Luciana? A principal vantagem de utilizar uma Câmara privada é que você tem a facilidade de resolver as situações de conflitos que são trazidas com o menor tempo, porque, como foi anunciado aqui, como foi dito, hoje nós temos a situação de um judiciário que tem uma taxa de estrangulamento alta. E essas câmaras privadas de resolução de conflitos, elas atendem aquelas pessoas que podem ter no mediador ou no árbitro uma solução mais imediata daqueles conflitos e as vantagens também de você ter uma simplificação do processo que é, naturalmente, menos complexa do que o processo judiciário, como nós conhecemos. A mediação e a arbitragem não se aplica para todas as situações. Há situações que, de fato, requerem e só tem como alternativa a própria jurisdição estatal. Como saber qual é a via mais adequada para resolver uma controvérsia? Nós falamos de três institutos que estão mais difundidos hoje. A mediação e a conciliação, que agora está consagrado também pelo Código de Processo Civil. E tem também a arbitragem, que desde 1995, através de uma lei própria, a Lei 9.307, ela implementou essa possibilidade de se resolver questões. E isso se aplica principalmente nos contratos, principalmente em questões comerciais. Para tanto, os contratos devem prever uma cláusula compromissória, onde as partes daquele contrato abrem mão da jurisdição estatal e vão resolver eventuais conflitos que ocorram em torno daquele contrato na jurisdição da arbitragem, pela arbitragem, em que é nomeado um árbitro que vai emitir uma sentença arbitral que vai dar fim ao processo. A grande, aquele conflito, a grande vantagem é que a arbitragem, ela não prevê recursos. E aí, uma grande vantagem, porque não tem as demoras que o processo judicial normalmente tem. A gente hoje já tem trabalhado muito com os profissionais de direito nessa educação jurídica, também na área de métodos autocompositivos, para que eles tenham essa possibilidade de analisar. E aí, quando o cliente chega, por exemplo, no escritório de um advogado, ele não já dizer, vamos ajuizar nossa petição inicial, ação de cobrança, ação de indenização. Então, eu acho que isso vai também muito da percepção do profissional de que é possível o diálogo. Então, sempre que for um direito patrimonial disponível, que for alguma causa em que seja possível conversar e chegar a um acordo, a gente sempre recomenda que tente a mediação ou a conciliação. E aí, inclusive, fazendo o link com a outra pergunta que o Maurício respondeu das câmaras privadas. Na medida em que a cultura vai mudando, as pessoas não vão procurar o judiciário e vão buscar o auxílio das câmaras privadas. Então, isso é assim, é gradativo e já vem acontecendo pouco a pouco. O CPC veio reforçar muito isso e possibilitar também que se busque essa saída fora do judiciário. Perfeito. Vamos continuar falando um pouquinho sobre esse tema no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, discutindo os meios alternativos de solução de conflitos implementados no Brasil. Doutora Roberta, quem escreve a doutrina e, sobretudo, quem trabalha com os meios alternativos de solução de conflitos, costuma dizer que eles trazem inúmeros ganhos às partes. Ganhos de toda a natureza, não são ganhos só de natureza processual, inclusive psicológicos. A senhora trabalha com isso já há bastante tempo. Quais são os ganhos que a senhora considera que são os principais na utilização de um mecanismo como esse? A gente consegue enxergar que muitos conflitos são originados justamente pela problemática na comunicação. As pessoas têm dificuldade de se comunicar. Então, quando a gente passa a trabalhar com os meios alternativos de solução de conflitos e começamos a entender que eu preciso olhar o outro, preciso escutar ativamente o outro para entender, na verdade, o que ele quer dizer, que muitas vezes as palavras não emitem exatamente o que ele sente ou o que ele percebe ou o que ele interessa, a gente começa a ter uma compreensão, uma paciência, um olhar diferenciado para olhar aquela pessoa. E com a aplicação dessas técnicas, nós conseguimos, então, evoluir em diversas áreas nesse sentido, porque a gente consegue, então, compreender melhor as pessoas e aí ter uma pacificação social. E aí eu diria até prevenir novos conflitos, né? É, isso é muito interessante. E na Justiça do Trabalho, muitas vezes, né, Luciana, você fala, ah, vou na Justiça do Trabalho fazer acordo. No Sejus, que hoje nós temos aquela característica, nós não queremos simplesmente fazer acordo, nós queremos fazer conciliação e resolver o conflito. Porque resolver o processo, outros serão originados, aquelas empresas que erram e em determinada falha na observância da legislação trabalhista, porque não compreender muitas vezes até a sua importância, vão repetir aquilo por diversas vezes e o outro lado também. Agora, quando elas conseguem entender o conflito, o seu papel no conflito e fazem uma verdadeira conciliação, conseguem chegar aos seus interesses comuns, todos saem ganhando, inclusive a própria sociedade. Isso é uma das coisas que a gente sempre enfatiza, porque normalmente o processo, a tendência, é a gente, nesse modelo tradicional, resolver a lide processual. Mas existe uma lide por trás disso, né? A lide sociológica, que é a verdadeira pacificação social. Porque de uma sentença, geralmente, há alguém que pede, que não fica satisfeito e que vai recorrer. E isso é interessante a gente ver no resultado das pesquisas de satisfação dos usuários. Então, a gente tem um acompanhamento muito de perto das partes que participam da conciliação e quem participa da mediação e conciliação tem 90% de índice de satisfação. Isso é interessante. Ainda que não haja o acordo. Então, o índice de acordo é muito inferior, mas o índice de satisfação das pessoas é muito maior. Por quê? Porque ela restabeleceu um canal de comunicação. Ela já previniu novos litígios. Às vezes, a pessoa queria o quê? Conversar com a outra, ser ouvida, ter um espaço de fala, estar no poder judiciário e se sentir acolhida também. Então, isso é muito interessante ressaltar. E, Luiz, complementando, também é interessante, Luciana, que quando as partes conseguem compreender isso, até a taxa de inadimplemento daquilo que as pessoas se comprometeram, cai consideravelmente. Elas costumam cumprir o que é acordado ali. Elas cumprem por quê? Porque a metodologia que nós adotamos, é o modelo que o CNJ recomenda, inclusive, é que nós, quando atuamos como mediadores, conciliadores, atuemos como auxiliares da comunicação. Então, nesse sentido, o mediador, nem o conciliador, ele propõe soluções. Ele adota técnicas e ferramentas que levem as partes a refletirem sobre aquela situação que melhor atende. O professor estava falando do CNJ, o próprio conselho mostrou que 11,9% das decisões proferidas em 2016, que é o último dado disponível, foram homologatórias de acordo. Ele estava tratando aqui, naturalmente, desse novo dispositivo do Código de Processo Civil, que criou a obrigatoriedade da audiência prévia de conciliação. A senhora já consegue perceber mudanças trazidas por esse dispositivo no dia a dia da senhora como juíza? Eu percebo, sim, mas eu também percebo muitos benefícios, porque já tem muitos juízes, muitos advogados engajados na aplicação do dispositivo legal, mas eu ainda vejo a necessidade de um trabalho, de um trabalho de convencimento para que mais juízes encaminhem processos da conciliação, porque, assim, não são todos os magistrados, ainda que aplicam integralmente a lei, e para que os advogados também insistam para que o seu caso seja encaminhado ao SEJUSC. É o que eu sempre digo, realizar a conciliação em um processo não é só uma etapa processal, é um direito das pessoas envolvidas, de terem aquele encontro e de poderem dialogar em um espaço adequado. Muito bem, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, discutindo os meios alternativos de solução de conflitos implementados no Brasil. Professor, eu só estava falando um pouco da arbitragem. Como é que está a possibilidade de aplicação da arbitragem em conflitos envolvendo o poder público? Não só a arbitragem, mas agora também a mediação pode ser aplicada nos contratos, nas relações do poder público. E isso vem ganhando uma dimensão muito grande. Inclusive, a própria administração pública criou uma Câmara que envolve todos esses métodos junto à administração federal. Isso é uma cultura que tem se disseminado, porque lá na área trabalhista, no ano de 2017, nós fizemos mensalmente a pauta que nós chamamos pauta temática com a União, que figura em diversos processos que tramitam na nossa especializada. E o sucesso desse projeto foi tão incrível, porque nós temos de 90% a 100% em cada sessão de êxito nesses acordos. Inclusive, as pessoas falam assim, mas a União vai conciliar? Sim, a União tem conciliado e agora outros entes também nos têm procurado para poder resolver o conflito de maneira mais célebre. Doutora Roberta, a última edição do Justiça em Números, que é a publicação do CNJ, mostrou que a Justiça do Trabalho é a mais bem-sucedida quando o assunto é conciliação. Ela soluciona 26% dos processos que chegam até ela por meio de acordo. A que a senhora atribuiu esse bom desempenho da Justiça do Trabalho? Luiz, esse número tende a subir, principalmente após a edição da Resolução 174, em 2016. A Justiça do Trabalho sempre teve a conciliação como um princípio base. Os magistrados trabalhistas aplicam as técnicas conciliatórias em todas as fases processuais e em qualquer momento é possível uma tentativa conciliatória no processo laboral. Só que isso tende a intensificar e os números com certeza se elevarão, porque nós já estamos vendo o fruto de uma gestão feita de maneira apropriada em relação à preocupação com a criação dos Sejusques e dos Nupemex de uma forma articulada e dialogada nacionalmente. Nos 24 regionais, nós temos hoje, sendo conduzido pela vice-presidência do TST, desde a antiga gestão e agora na atual, nós temos uma condução bem específica e bem delineada nessa área. Somos um grupo muito unido na troca de informações, de experiências, o que tem otimizado o trabalho nos regionais e a implantação de Sejusques. Alguns regionais já estão bem avançados e já tinham práticas de núcleo e de centros de conciliação anteriores à própria resolução, o meu tribunal mesmo. Antigamente, nós tínhamos o NUPIC, que era o Núcleo Permanente de Incentivo à Conciliação. E com a edição da Resolução 174, nós passamos a ter uma padronização, assim como já era feito com a Resolução 125 nas demais áreas. O CNJ, né? Isso. Então, há essa preocupação com uma formação, com a criação de ambientes próprios, diferentes das varas, faz com que as partes se sintam realmente bem atendidas pelo Poder Judiciário. O nosso Sejusque aqui em Brasília, ele tem um ambiente totalmente apropriado, uma mesa redonda como essa e como funciona nas outras justiças também, mas um ambiente bem diferente da vara. Agora, a grande diferença também da Justiça Trabalhista para o que já era feito anteriormente pelas outras esferas, é no sentido de que nós não atuamos com voluntários, porque a Resolução 174 restringe. Então, são os nossos servidores que passam por um curso de formação bem específico, no mesmo direcionamento, e os 24 regionais junto ao TST discutiram sobre a linha de formação, no CONAMAT também, e nós tivemos toda uma preparação também dos magistrados para fazerem essa atuação. O que acontece? Na conciliação, nas sessões de mediação e conciliação no âmbito trabalhista, o servidor recebe as partes e introduz a conversa com elas, mas o juiz sempre supervisiona. E o juiz está presente no ambiente, e o juiz está ali, ele conduz e ele finaliza a audiência. Ao final, mas ele entra num segundo momento, quando as partes já estabeleceram aquele diálogo, quando elas já estão se sentindo mais à vontade para serem ouvidas. Doutora, você estava comentando sobre os centros de solução de conflitos, eles estão previstos na Resolução 125 do CNJ. O CNJ, recentemente, no relatório, disse que, de 2010, ano em que foi editada a resolução até hoje, foram instalados 905 centros dessa natureza no Brasil todo. Doutora Luciana, qual a importância desses centros para a concretização dessa política nacional de resolução alternativa de conflito? Esses centros representam exatamente a facilitação do acesso à justiça. Então, aqui no DF, eu exemplifico, a gente já tem 100% das circunscrições judiciárias com centros de conciliação. Isso facilita o quê? A pessoa que mora em determinada localidade, ela não precisa se deslocar muito para buscar ali a solução do seu conflito. Ou seja, o acesso é muito facilitado. O acesso é muito facilitado. Então, a pessoa se sente mais próxima do judiciário e não tem aquele primeiro obstáculo para buscar e resolver os seus problemas. Isso representa também o planejamento do Poder Judiciário de resolver adequadamente seus conflitos. Então, não basta só aplicar a política pública. Tem que ser feito um planejamento e a expansão dela. Sem dúvida. A senhora, como a doutora Roberta estava dizendo, a senhora sente também essa diferença? A existência de um outro ambiente físico, diferente das varas judiciais, para que as pessoas possam aí fazer a conciliação ou qualquer outro método. Tem uma influência efetiva na resolução do conflito? No caso da justiça comum também, a senhora percebe isso? Certamente. No nosso dia a dia nas varas, a gente percebe ali um certo temor das pessoas, quando comparecem à sala de audiência com o juiz togado. Elas não têm o domínio ali do procedimento jurídico. E no centro de conciliação, não. A pessoa se sente acolhida. Então, assim, eu já tive casos que a pessoa saiu tão satisfeita da conciliação que falou que queria voltar ao tribunal só para visitar o centro. Já tinha resolvido o seu conflito e ficou tão contente que queria voltar para tomar um cafezinho conosco depois. É isso que a senhora estava falando, né, doutora Roberta? Quer dizer, isso... Nós tivemos um caso tão interessante no final do ano passado. Uma trabalhadora entrou pedindo a indenização por estabilidade gestante porque foi dispensada grávida. Era uma ação simples, era uma pequena lanchonete. E aí, nós começamos a conversar com eles e percebemos que o que houve na resolução foi falta de comunicação, como eu já disse. O período estabilitário dela já havia escoado. E o empregador, ele disse assim, olha, eu gostava muito do trabalho dela, mas a minha lanchonete funciona num local, num ambiente educacional, que fica de férias durante dois meses do ano. É uma lanchonete pequena, eu não tinha como manter uma empregada nesse período, por isso eu a dispensei. E eu nem sabia que ela estava grávida. Aí ela, ah, eu não disse que eu estava grávida, eu não disse que estava grávida, mas eu achei que tivesse me mandado embora porque tivesse desconfiado que eu estava grávida. Ah, e não foi bem por isso. E conversaram, resolveu, chegamos na questão financeira, fizemos todos os casos, eles conseguiram achar uma solução para que ela pudesse receber, ele pudesse pagar aquilo que ficou para atrás, mas nós vimos que tanto ela gostava de trabalhar lá, quanto ele gostava do serviço que ela prestava. E mediando essa conversa entre eles, nós conseguimos restabelecer o vínculo empregatício. E ela não tinha qualquer estabilidade. Coisa que provavelmente no processo formal não seria possível, né? E eles saíram de lá tão felizes, Luciana, é muito comum a gente ver isso, né? Eles saíram de lá tão felizes e com aquele vínculo restabelecido que naquele dia eu saí do tribunal, assim, feliz com a escolha de ter ido para essa área. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, a juíza do TJDFT, Luciana Iuc, a juíza do TRT da 10ª Região, Roberta de Mello Carvalho e o professor José Maurício de Lima. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Obrigado.